Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Uau, já é Natal! Você consegue ouvir os cingos tocando? Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a cantar Ao soar o sino, sino pequenino Para o Deus menino, nos abençoar Ei, bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino, para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe o Deus menino, este nosso lar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino, para o Deus menino Nos abençoar, nos abençoar Ei, bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino, para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe o Deus menino, este nosso lar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Para o Deus menino, para o Deus menino Para o Deus menino, nos abençoar Ei, bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino, para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe o Deus menino, este nosso lar Espero que vocês tenham um feliz Natal E um próspero ano novo Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, neném dedo, onde está? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? O fazendeiro feliz O fazendeiro feliz Segue em frente, sempre em frente O fazendeiro feliz Fazendeiro leva a esposa O fazendeiro leva a esposa A esposa leva a criança O fazendeiro leva a esposa A esposa leva a criança Segue em frente, sempre em frente A esposa leva a enfermeira Segue em frente, sempre em frente A criança leva a enfermeira A enfermeira leva a vaca A enfermeira leva a vaca Segue em frente, sempre em frente A enfermeira leva a vaca A vaca leva o cão A vaca leva o cão Segue em frente, sempre em frente A vaca leva o cão O cão leva o gato, o cão leva o gato Segue em frente e sempre em frente O cão leva o gato, o gato leva o rato O gato leva o rato Segue em frente e sempre em frente O gato leva o rato O rato leva o queijo, o rato leva o queijo Segue em frente, sempre em frente O rato leva o queijo E deixa o queijo sozinho E deixa o queijo sozinho Segue em frente, sempre em frente E deixa o queijo sozinho Vamos conhecer Maria e seu Corteiro Maria tinha um Cordeirinho Cordeirinho, Cordeirinho Maria tinha um Cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse, Maria fosse E para onde Maria fosse Ia o Cordeiro também Ele a seguiu para a escola Um dia para a escola Um dia para a escola Um dia ele a seguiu para a escola Um dia que era contra as regras Ele fez as crianças rirem e brincarem Rirem e brincarem Rirem e brincarem Ele fez as crianças rirem e brincarem Ao verem um Cordeiro na escola Então a professora o expulsou O expulsou, o expulsou O expulsou, o expulsou Então a professora o expulsou Mas ele ficou por perto E ali, paciente, ele esperou Ele esperou, ele esperou E ali, paciente, ele esperou Até Maria aparecer Por que o Cordeiro ama tanto Maria ama tanto Maria ama tanto Maria as crianças perguntaram Por que Maria amou seu Cordeiro Amou seu Cordeiro Amou seu Cordeiro Por que Maria amou seu Cordeiro A professora respondeu Você não ama o Cordeiro da Maria? Ele é tão lindo! E aí, criançada? Hoje cantaremos sobre a Ponte de Londres A Ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A Ponte de Londres vai cair Bela Senhora Constrói ela com madeira Bela Senhora A Madeira vai partir Vai partir, vai partir A Madeira vai partir Bela Senhora Faz a ponte com o tijolo, com o tijolo, com o tijolo Faz a ponte com o tijolo, bela senhora Com o tijolo não vai dar, não vai dar, não vai dar Com o tijolo não vai dar, bela senhora Faz de novo com metal, com metal, com metal Faz de novo com metal, bela senhora Com o metal vai balançar, balançar, balançar Com o metal vai balançar, bela senhora Faz então com prata e ouro, prata e ouro, prata e ouro Faz então com prata e ouro, bela senhora A ponte de Londres vai cair, vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair, bela senhora A ponte de Londres vai cair, vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair, bela senhora Vejam os três gatinhos Três gatinhos perderam as luvinhas e então choraram Mamãe querida achamos que perdemos nossas luvas O que perderam suas luvas e os maus gatinhos Então não comem torta Miau, miau, não comemos torta Três gatinhos encontraram as luvinhas e começaram a chorar Mamãe querida veja só, achamos nossas luvas O que acharam suas luvas, meus pequenos gatinhos Então podem comer torta Miau, miau, vamos comer torta Três gatinhos calçaram as luvinhas e comeram torta Mamãe querida achamos que sujamos nossas luvas O que sujaram suas luvas e os maus gatinhos Eles começaram a chorar Miau, miau, sujamos nossas luvas Três gatinhos lavaram as luvinhas e colocaram a secar Mamãe querida Mamãe querida veja só, lavamos nossas luvas O que lavaram suas luvas, meus pequenos gatinhos Cheirei um rato bem perto Miau, miau, cheiramos um rato bem perto Oh, 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 oh Obrigado.